Salve, salve galera que acompanha a gente nas redes sociais, meu nome é Eduardo Hoje eu vim pra tirar mais um mito do GNV Que a maioria das pessoas aí que não conhece o equipamento tem dúvida Por que instalar o terceiro ou quinta geração no seu carro? Qual é a diferença? Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês as diferenças, as principais diferenças Porque tem muitas, se a gente for falar todas a gente não termina o vídeo hoje Mas eu vou falar pra vocês as principais Vamos lá? Olha aí pessoal, esse é um golzinho, 1.6, 8 válvulas Tá com quinta geração, tá? Vocês podem ver aqui, ó Tudo perfeito, não tem nada colado, não tem nada com parafuso O gás ele é injetado aqui, ó, no coletor Não tem acúmulo de gás aqui dentro do coletor Qual é a diferença? Esse gás ele é injetado Então, se você tiver uma falha de ignição, o carro vai falhar igual a gasolina Não vai ter problema em nada no carro É uma proteção a mais que você tem, tá? Esse carro tá desde 2012 rodando com esse equipamento Funcionando perfeitamente Olha aí, ó Se ele tivesse com terceira geração Aí você me pergunta, funciona, Eduardo? Funciona Só que você vai ter o gás aspirado através da mangueira aqui do ar, né? Da boca do TBI Ele vai ser aspirado, o carro vai funcionar Esse gás vai aqui pra dentro do coletor E se você tiver alguma falha de ignição Vai quebrar o coletor Ou vai quebrar a tampa A mangueira vai soltar e você vai ficar perto, tá? Então, essa é a diferença do quinta geração para o terceiro Terceira geração Ele ainda pode te trazer outros problemas além do estouro Se você não fizer um ajuste pela sonda lambda Você pode deixar a mistura pobre ou rica aqui Se você regular ali na torneirinha de ouvido E não tiver esse controle de sonda lambda Você pode aumentar a temperatura interna aqui Da combustão, do gás Com o tempo vai estourar a tua junta do cabeçote Vai danificar o seu catalisador E o prejuízo vai ser muito maior Beleza? Aí o pessoal fala Pô, a luz da injeção tá acesa lá dentro É normal no gás Por quê? Porque não tá trabalhando aqui a mistura corretamente O emulador de bico Que eu vou mostrar pra vocês o que que é Não tá mandando a informação correta lá pra dentro E a sonda lambda acusa A mistura lá atrás Vai fazer o carro trabalhar Da forma que ele acha correta Isso vai gerando erro Com o tempo vai danificar o seu catalisador Entendeu? Então aqui pessoal No quinta geração A gente tem o controle da sonda lambda Olha aqui ó Rica, pobre, trabalhando perfeitamente Tempo de injeção Sendo copiado também Pela central do gás Curva de potência Que vai dar a quantidade de gás Que a gente usa perfeito Em cada situação Tempo de injeção Variação de ar ali dentro do coletor RPM Então pessoal Aqui você tem o ajuste correto do carro E não vai dar problema Na parte de funcionamento Esse equipamento Seguiu a tecnologia do carro Tanto que tá funcionando até hoje Nunca me deu dor de cabeça Aqui Nós temos um Celta Com terceira geração Tudo que eu falei ó O redutor Ele libera o gás aqui pra dentro do motor Esse gás é aspirado E dentro do coletor aqui Você vai ter um acúmulo de gás Se tiver uma falha de ignição Esse gás vai incendiar Vai dar aquele estouro Que você já viu na rua aí algumas vezes No sinal Quando o carro vai sair Vai quebrar a tampa Vai rasgar a mangueira Com o tempo Vai prejudicar o catalisador Porque você não vai ter um controle ali Correto da mistura O emulador aqui Vai enganar o carro Dizendo que o carro tá na gasolina o tempo todo Você não vai perceber essa falha Só se colocar o equipamento certo O scanner pra ver lá A luz da injeção acesa E ver que o seu catalisador Tá trabalhando de forma irregular Entendeu? Olha aí Aí você tem que colocar essas caixinhas Fica um visual também estranho Fica um monte de fio aqui Aparecendo Então pessoal Esse é o terceiro geração Por isso que ele é mais barato Por isso que O pessoal coloca aí Diz que funciona Só que funciona Entre aspas Olha aí Então pessoal Espero ter Desvendado esse mito aí Se vocês tiverem alguma dúvida Me chama no privado Que eu Debato com o pessoal Se tiver alguma dúvida Pode ligar Que a gente conversa aí Sobre as tecnologias aí Indicadas pro seu carro Me chama no direct Até a próxima pessoal Um abraço E aí E aí E aí E aí